Os irmãos que têm avisos e queiram passar na projeção e formar a equipe de multimídia até domingo após a educação. Participação especial aos irmãos que querem participar do culto fale comigo e também com a equipe de adoração uma semana antes de antecedência, ok? Reunião de oração, terça-feira, às oito horas. Será na casa de quem? Estava fazendo a igreja. Reunião de oração. Reunião de manhã, reino de oração, ok, oito horas e meia. E culto na terça, dia 4 de julho, na casa do irmão Daniela Benizete. E essa terça não está em presente o irmão José Mauro. Nós estamos na elaboração do estatuto da nossa associação. Começamos sábado retrasado e não terminamos. Então vamos terminar, pretendemos terminar terça-feira agora lá na igreja, uma cesta memorial. Vamos começar às sete horas. O pastor Préstimo já prometeu um caldo gostoso, esse frio, né? E eu preferia um churrasco, mas tudo bem. Vai ter um caldo. E olhe por nós, estamos aí no processo já final. Já estamos finalizando a apresentação do estatuto para poder convocar as igrejas para, enfim, ter uma associação de fato de legítimo. Com o CNPJ, com o estatuto, com todos os departamentos funcionando, menino feminino, menino masculino, jovens, adolescentes e pastores e esposas de pastores. Então, terça-feira está aí, ok? Culto de oração e estudo bíblico, quinta-feira, sete e meia, 19h30, aqui na igreja. Estamos falando sobre quem é Jesus. Ensai do Coral, sexta-feira, 20h, aqui na igreja. Reunião da diretoria, sábado, 8 de julho, às 18h, aqui no Tempo. Ebedei, todo domingo às 9h, e também culto e celebração às 18h, hoje às 6h, sempre. Irmãos, eu creio que faltou aí, no mês de julho, a assembleia da nossa convenção. Começa agora, dia 11, a 15 de julho, a centésima duna, assembleia da convenção, na cidade de Guarulhos. Pastor e mais, outros irmãos da igreja vão estar participando. Terça a sábado, se você deseja participar, faça sua inscrição. Este ano nós teremos, com diferencial, o Congresso Multipli, e, tratando da igreja multiplicadora, pequenos grupos multiplicadores, um dos pastores das maiores igrejas norte-americanas, mas por tempo, estará dispusando o preleitor principal desta assembleia. E ele escreveu alguns livros, alguns irmãos negros, tem leu aí o Oito Hábitos. É o autor desse livro aí, que vai estar pregando na nossa assembleia da convenção, agora, de 11h a 15h de julho. Eu peço para os irmãos olhem para o pastor, desde quarta-feira, estou a pé, sem carro. Coloquei, depois que a Maria bateu no carro, coloquei o carro para o mar. Ok? Os irmãos acreditam que a Maria bateu no ônibus, mas não tem. E saiu sã e salva, graças a Deus, né? Mas ela falou, ah, o senhor não entra nada para mim, a família entrou, e o ônibus o teve como para, né? Então, meus irmãos, estamos aí nesses dias, reaprendendo a andar a pé. Que bom, eu precisava de um exercício, né? E ontem estive lá na casa do João Valdir, irmã Lígia, participando de um churrasco, que maravilha! Os irmãos tinham força e perderam. Foi muito bom, foi gostoso. Só que, chegando lá, chegando lá, foi ofegante, né? Mas, tudo certo, foi a pé, ali pertinho, né? E esteja orando para que, em breve, o professor já está pegando o carro e voltando à normalidade, aí, a correria com o carro bem mais fácil, né? Vamos orar, sendo assim, o nosso culto dessa manhã. Quero convidar o Marcelo para orar e já permanecer na direção da EBD, ok? Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem dos atadores que nós ouvimos, para que nós possamos colocar à disposição, sem fazer a malhada, em boa hora. Muito obrigado, também, do pastor, também, da sua companhia, e de direcionados. Eu sou imitamente com ele, Senhor, e também, para que seja uma desilhação da nossa igreja. Pai, que juntos, Senhor, possamos continuar esse bom trabalho aqui, na igreja local. Obrigado, muito obrigado, Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Já pedimos, pelo menos, professores, que não serão a missão de todos, que possamos realizar o Senhor, e que nós, como alunos, possamos aprender do Senhor, que é preparado para as nossas vidas. Das crianças de festa, desse nome de Jesus, é que nós olhamos ali. Obrigado. Obrigado, Senhor, do Senhor, do Senhor. Vamos comparir perto Para o nosso tema Agora sim Vamos lá irmãos E percorrer São Paulo Por amor aos perdidos E percorrer a Jesus Todas as cidades e populares Ensinando as cidadoras Predando o Evangelho do Reino E curando toda a sorte De doenças e liberais Mateus 9, 25 Mateus 9, 25 Música Música Todas as cidades Ensinando as cidades Ensinando as cidades E percorrer a Jesus Música Lembrando o Evangelho Ensinando e curando Música 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 ao Pai, porque como acabamos de ouvir, os dias hoje são maus, e nós precisamos a cada momento estarmos mostrando a diferença que Cristo Jesus fez em nossas vidas. Muito obrigado, fica conosco, abençoa-nos não somente no dia de hoje, mas enquanto nós vivermos, nós gostamos de ser abençoados e vivermos uma vida de gratidão. Muito obrigado, doutorão, e agradecido em nome de Deus. Amém. A igreja vai ser caro. Agora sim, durante esse semestre, nós vamos trabalhar em matemática que já está sendo indicada, a igreja e a similidade a Cristo anunciam o reino, as famílias e o poder de Deus. E a divisa que nós vamos trabalhar durante esse período se encontra no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Gostaria de fazer essa leitura. Vamos ver o versículo 14, o versículo anterior. O verso 14, e assim o verso 15 que é o nosso tema. O 14 diz o seguinte. Agora tema com o Senhor e sirvam com integridade, fidelidade. Joguem fora os deuses, e os teus antepassados adoraram, além de Oprates e o Egito, e sirvam ao Senhor. E agora sim, o verso 15. Se, porém, não me desagrada servir aos senhores, foram hoje a quem não serviu. Se aos deuses, que o seu antepassado serviram, além do Euprates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, em minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. A palavra de Josué, mostrando aqui, um desejo que nós temos no nosso coração. Nós possamos dizer, como o Josué disse, em minha casa, serviremos ao Senhor. Não vamos servir a outros deuses, não vamos permitir que outros deuses, outros elementos, possam ser o nosso referencial, nossa adoração. Nós possamos, agora, durante esse período, nós vamos ouvir as mensagens, e tudo o que irá acontecer ao longo desse trimestre. O Senhor pode ser nos abençoado. Nós vamos cantar, aceitados mesmo, na nossa última adoração, que eles não me passaram, o hino de número 579, 579. Vamos cantar apenas a primeira e a última estroca. A primeira e a última estroca. Os irmãos que devem preparados poderão trazer os dias de ofertas. a primeira e a última estroca. 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 A segunda e a última estroca. A segunda e a última estroca.